O melhor para subir é subir Se você não tem aderência Se você te passa, passa Nossa, como tem fit na casa Nossa Não, não Aqui é na estrada principal, olha lá Segue forte, segue linda Aqui é sempre o resto O resto de luz é principal, olha Normalmente é da onde vem a luz, né O principal é o caminho Rapaz Olha lá Tem tão lá assim, né A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Aquela menina Estava lá no morro ainda É, aquelas bombilhas estão naquele morro ainda. A gente passou, eu não parei, elas estavam lá atrás. É, falei que não agora. É. É a esquerda aí, ó. Mas quer ver, ó, quer ver que a, ó, ele falou que é a esquerda, né? Na dúvida, olha só, pra que lado que vai o poste. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha lá, viu? Agora aqui eu não sei, né? Eu acho que é pra cá que ele falou.